E foi realizado no último sábado o sorteio do Festival de Prêmios da Santa Casa de Votoporanga. O dinheiro arrecadado com a venda de cupons irá ajudar na manutenção do hospital que atende os pacientes do SUS, Sistema Único de Saúde. Teve gente com muitos motivos para comemorar e a gente acompanha na reportagem. Essa foi a terceira edição do show de prêmios da Santa Casa de Votoporanga. Aproveitando a abertura do comércio em horário especial no sábado por conta do Dia dos Pais, o sorteio foi realizado na Praça Cívica. Foram sorteados duas motos zero quilômetro, dois celulares, uma TV de 50 polegadas e dois vales compras, sendo um de R$ 500 e outro de R$ 1.000. Segundo a Santa Casa, foram vendidos 18 mil cupons para essa promoção. O sorteio teve a presença do provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Lievana, do coordenador corporativo do hospital, Ângelo Jabur Bimbato, além de membros da diretoria. Eles fizeram um balanço positivo desse terceiro festival de prêmios da Santa Casa. Além de sortear e ganhar algum prêmio, ela está ajudando o hospital a fazer um serviço diferente com todos para que a gente tenha mais recursos, para que a gente tenha mais tecnologia para o funcionário, para o paciente, para o acompanhante, para todos. Então, obrigado população de Votoporanga por nos ajudar mais uma vez com esse terceiro show de prêmios. Toda vez que a Santa Casa precisa do apoio da comunidade, a comunidade sempre contribui, sempre colabora e o terceiro show de prêmios foi um exemplo disso. Mais uma ação que a diretoria envolvida com todo o grupo de colaboradores da Santa Casa promoveu, isso com busca da sustentabilidade do hospital, na busca de suprir o subfinanciamento público da saúde. Rosângela Sayegh, de Votoporanga, ganhou um vale-compra no valor de R$ 500. Bruno Ramírez, também de Votoporanga, levou o vale-compra de R$ 1.000. Ivone Mediane, moradora de Votoporanga, ganhou um celular. Daiane Ratier da Silva, também de Votoporanga, foi contemplada com outro celular. Laine Borelli, de Votoporanga, ganhou a TV de 50 polegadas. Eliane Mara Alvarenga, de Fernandópolis, foi a ganhadora da moto zero quilômetro, da cor branca. E Selma Riva, de Votoporanga, foi a afelizada da moto zero quilômetro, da cor vermelha. E Selma Riva, de Votoporanga, ganhou um vale-compra de R$ 500.